A gente muda de assunto para dizer que muita gente estava com boas expectativas nesses meses iniciais de 2016, principalmente no campo profissional. Mas os primeiros números do mercado de trabalho mostram um cenário já visto antes. Com certeza, o desemprego voltou a subir. Em janeiro foi de 7,5% e reflete a mesma tendência do ano passado, segundo o IBGE. Há cinco meses, essa é a rotina da Elisabeth. Fazer entrevista e fica de ligar, de ligar e nada. Igualzinha do Marcelo. Vai fazer entrevista, tem tipo 100 pessoas para disputar para uma vaga. Está muito difícil, eu nunca vi isso acontecer antes. E a mesma de quem acabou de se formar na faculdade. A crise que o Brasil está enfrentando, a gente não está conseguindo nada. A gente corre, corre atrás, vai e vai, mas a demanda está bem baixa. Entre eles, o mesmo vilão, o desemprego. Em 2015, muitas pessoas se encontravam nessa situação e as primeiras pesquisas de 2016 revelam que, infelizmente, mais trabalhadores estarão assim, de olho numa vaga de emprego. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de emprego das seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE. O desemprego subiu em todas as regiões analisadas. Salvador, Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro. 1 milhão e 900 mil pessoas estão desempregadas nessas regiões. Então, a situação piorou e não há perspectiva de melhora se a economia não retomar o crescimento. Quando a gente olha para pesquisas mais abrangentes sobre o mercado de trabalho, como a PNAD contínua do IBGE, os números mostram que o país tem mais de 9 milhões de desempregados, 40% a mais do que havia no ano anterior. E não para de subir. O que acontece na região metropolitana é o que vem acontecendo no Brasil todo, com maior ou menor intensidade. Ficar parado não dá, muito menos desistir. Eu mesmo melhora ainda, entendeu? Mesmo que o país esteja nessa situação, mas eu sempre tenho que pensar para frente.